Esse vídeo é para mostrar para você que conceitos básicos de diagnóstico da medicina chinesa, quando você conhece, você respeita mais o seu corpo, você compreende o que é a doença e consegue combatê-la, seja para a sua vida pessoal ou para a sua vida profissional aí da área de saúde, que está lutando tanto para atender melhor o seu cliente, seja para atendê-lo de forma mais eficaz, diagnosticar muito melhor o que ele tem, associar vários sintomas e com um bom diagnóstico, você pode pensar, poxa Raquel, mas eu não trabalho com a medicina chinesa, ou eu já trabalho, mas eu não diagnostico com tanta profundidade. Por que é tão importante diagnosticar bem, de forma precisa? Porque quando você chega à raiz de tudo que o seu paciente tem, você vai combatendo pouco a pouco diversos sintomas e não necessariamente com uma técnica na sua prática aí. Você pode orientar o paciente mudanças simples em casa, de horários para dormir, de horários para acordar, alimentos, formas de pensar, de sentir. Quando você compreende a causa de uma doença, você muda a vida do paciente. Você pode atendê-lo de forma muito mais eficaz, elevando aí a sua clientela. Você vai perceber que com o teu nível de conhecimento numa área tão diferente, você eleva demais a sua agenda, começa a ficar lotada, porque você respeita na integridade o que o seu paciente tem. Então, quer elevar o número de atendimentos que você faz, quer atender com muito mais eficácia, quer respeitar de uma forma íntegra tudo que o seu paciente sente, conheça melhor o diagnóstico, porque é o que tem de mais brilhante na medicina chinesa, porque, vou te mostrar agora, Poxa, Raquel, mas como o diagnóstico é tão sério assim, é tão eficaz? Me explica um pouco mais. Toda doença, a medicina chinesa preconiza que existe um adoecimento antes da doença afetar tanto aí a matéria, o órgão, ela afeta a um sistema energético. Então, vamos lá. Todos os órgãos têm uma função energética antes de chegar na física. Por exemplo, o coração, o rim. Vou chegar no rim, que aí você vai entender de forma mais prática. O rim, ele tem um órgão energético que tem funções diferentes da medicina ocidental. Pode parecer, assim, muito incongruente o que é natural, porque é uma análise por outro ponto de vista. Estou te convidando a olhar agora em outro lugar. E não é para você mudar o seu trabalho hoje. Você que trabalha e faz exatamente o atendimento que você foi formado para atender com qualidade, seja fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, massoterapeuta, médico, você já trabalha. Agora, vamos, se você entrar, vamos lá. Para um conceito da medicina chinesa, olha como você pode manter o que você faz, mas só que ampliar o que você faz, como o paciente vai ficar feliz. O rim, quando adoece a parte energética dele, ele tem sintomas que não vão aparecer em nenhum exame. dor lombar fica crônica, a urina fica mais frequente, começa a ter edema nos tornozelos, memória fraca, queda de cabelo, cansaço, apatia, o desejo sexual diminui, a cuidade, você começa a perceber, por exemplo, na audição pode ter uma redução, porque a capacidade de ouvir está ligada ao rim. Então, assim, cada órgão interno se abre no órgão externo, no caso, a cuidade visual está ligada ao fígado, e a capacidade de ouvir está ligada ao rim. Então, olha quantas funções diferentes. Todas essas funções têm a ver com a energia do rim. Poxa, Raquel, mas vamos lá. Eu percebi que meu paciente está com essa energia frágil, fraca, debilitada. Se você ensina exercícios para ele fazer em casa, se você muda alimentos, se você orienta o que está acontecendo, você vai entender por que o rim energeticamente ficou assim. Todos os órgãos são interligados. Quando um órgão como o rim, que é a base energética de todos os outros, se debilita, é muito perigoso, porque você vai afetando pouco a pouco outros órgãos, já que todos necessitam da energia dele para manter aí a saúde e uma vida longa. E aí você mantém. Vamos lá, a gente não trata, o paciente continua com esses sintomas, todos que eu passei aqui. Se você não restitui a saúde energética desse órgão, se você não o orienta, evolui. E aí eu vou para uma comunicação energética básica que o chinês diagnosticou e deu um nome de tão séria que ela é, tem um nome, uma frase que constitui essa desarmonia. O coração e o rim não se comunica. Chama Xinxian Buxiao em Mandarim. Esses dois órgãos são o equilíbrio básico do corpo, porque o rim se conecta com o coração e agora preste atenção, eu estou te convidando para uma circulação energética. Esqueça a matéria, esqueça a anatomia que você levou anos aí estudando ou que você já ouviu falar, já leu, né? Que mesmo não sendo da área de saúde, hoje muitas pessoas cada vez mais pesquisam. Então esqueça aí essa circulação anatômica e vamos para a energética. Pois é, esses dois órgãos estão interligados, o coração e o rim. Prova disso. Com o tempo, esses sintomas foram mantidos, você não tratou, não cuidou, não foi orientado a mudar hábitos e condutas aí no seu dia a dia, evoluiu. Agora você tem ansiedade, insônia, palpitação ou taquicardia, que é uma aceleração do coração, você não consegue ficar quieto, você começa a ficar hiperagitado, principalmente à noite, opressão no peito, pode ter dores no braço e não associa ao coração. Por quê? O seu coração está ok fisicamente, você acabou de fazer os exames de rotina, foi até um cardiologista, mas não tem nada, então não se preocupa. Ah, é a ansiedade do mundo atual, quem não é ansioso hoje, você não ouve tanto essa frase, quem não vive aí com estresse, vai passar. E aí aquilo fica um ano, dois anos, já se estabeleceu aí uma síndrome, coração e rim não se comunicam, você tem, vamos lá, hein, recapitulando, dor lombar, cansaço nas pernas, memória fraca, começa a ter um pouquinho de queda de cabelo, cada vez mais a perna pesa, e também palpitação, insônia, ansiedade, parecem sintomas leves, mas você tem uma síndrome, e se você conhece a parte energética do corpo, se você começa a conhecer essa interdependência entre os órgãos, você começa a saber que esses dois órgãos poderiam se comunicar melhor. Caso você não cuide, estou dando um exemplo para você perceber a profundidade do conhecimento, eu vou te dar agora quatro doenças que evoluem dessa síndrome, coração e rim não se comunicam, porque em geral as pessoas vão cuidar quando a doença é mais intensa, mais importante, mas o corpo já estava avisando, a doença não é um castigo, a desarmonia não é um castigo, é um aviso do corpo, pedindo um olhar mais cuidadoso, pedindo mais atenção, então você passa a ter, com essa síndrome mantida aí por algum tempo, incontinência urinária, hipertensão arterial, arritmia, síndrome do pânico, agora evoluiu, agora evoluiu, só que se você conhece o diagnóstico da medicina chinesa, fizer um interrogatório, ou se auto perceber, ou interrogar um cliente seu, você vai ver que tudo que ele tinha já estava avisando, há quanto tempo você é ansioso? Ah, a vida toda, 20 anos, 10 anos, há quanto tempo você tinha essa dor lombar? Há quanto tempo sua memória estava falhando? Coração e o rim têm funções energéticas, isso se chama diagnóstico energético funcional, a doença veio depois, mas eu não pude freá-la porque eu não entendi o que o corpo estava avisando, agora, pensa bem, se você souber freá-la, não só essas quatro, cinco, dez enfermidades podem ser evitadas, adoecer de forma grave, é uma escolha, a doença leve, os sintomas leves, são naturais porque o dia a dia é complicado, a gente vive num mundo de luta e diária, mas se o corpo te avisou, a mudança de hábito freia uma série de enfermidades, conheça melhor a medicina chinesa e você vai ver como você pode respeitar a energia de cada órgão, e para fechar esse vídeo, cada órgão produz o seu estado de mente e emoção, então, não só essas doenças, o padrão que você sente e o padrão que você pensa hoje tem a ver com a função energética de cada órgão, olha que brilhante esse diagnóstico, cada vez mais as pessoas estão se abrindo para uma nova cultura porque querem compreender melhor a si mesmo e ao próximo, para trabalhar melhor, para ser mais útil, para ter mais resultado, as pessoas precisam frear esse processo de adoecimento grave e nós estamos aqui para contribuir, então, o energético produz tudo o que você tem, não só pensar e sentir metabolismo, força nas pernas, concentração, força mental, diversos, poderia ficar aqui horas, inúmeras sensações que você sente aí diariamente vem do estado energético do seu órgão, cuide deles, passei um pouquinho aqui de coração e rim para você ver a importância de mantê-los saudáveis, se esse vídeo foi útil, contribuiu aí de forma para a sua vida, para o seu dia a dia, gerou o valor, curta, deixe comentário aqui, suas dúvidas, Raquel, qual é a função de qualquer outro órgão, como isso evolui, seja qual for sua dúvida, estou aqui para contribuir nos canais YouTube, Facebook, Instagram, Instagram tem umas sacadas mais curtinhas, uma contribuição mais para o seu dia a dia, de forma mais prática, curta, me acompanhe, vamos aí trabalhar na evolução de um país com mais saúde, de uma forma mais justa e mais precisa. Gratidão e boa caminhada.